O Espírito de Berto O Espírito de Berto O Espírito de Berto O cenário não tem nada a ver com o que ela está falando O cenário é totalmente neutro Então se você não está prestando atenção no que ela está falando Você não sabe o que ela está falando Então eu gosto de fazer esse link Sempre trazer uma ave, deixar um galho Assim que o galho não fala muito Mas a ave já dá a ideia ali De que eu estou falando daquele animal de repente Então o Espírito de Berto Foi criado nesse intuito Ele é um boneco E aí no vídeo passado Eu gravei o vídeo já para fazer um teste Até porque eu lancei um quadro novo Então eu queria fazer uma coisa nova Mudei um pouco o cenário E trouxe esse elemento novo Que é ele acompanhando aqui no vídeo O que aconteceu é que muitas pessoas Ficaram assustadas Porque simplesmente eu não comentei dele Eu botei ele no meu ombro e gravei o vídeo inteiro E isso deixou a gente muito surpreso Porque o Espírito de Berto passou por vários testes Ele já teve vários tipos de olhos Vários tipos de cabeça E a ideia é que ele fosse um animal fofo E aí quando eu cheguei nesse formato de cabeça E nesse formato de olhos As pessoas que eu perguntava Que eu mostrava elogiaram Falaram, pô, tá muito legal Tá muito bonito, tá fofo Eu quero uma réplica para mim E tudo mais E aí eu realmente acreditei que ele estava legal Apesar de no fundo, no fundo, no fundo Eu achar ele um pouquinho estranho Mas não tem problema Eu acreditei que ele iria agradar as pessoas Mas pelo visto, todo mundo ficou assustado O que me deixou até contente Porque não tem problema dele ser estranho De ele ser diferente A ideia é que ele fosse fofo Que ele fosse bonitinho Mas não é Ok, quer dizer Algumas pessoas não acharam Algumas pessoas acharam ele assustador Mas não tem problema Esse é o Espírito de Berto E ele vai ficar assim mesmo Vocês conseguiram reafirmar a aparência dele Confirmar se ele vai ser assim mesmo Se ele vai se modificar Ele vai ser assim mesmo Porque eu até gostei da reação Até gosto dele ser diferente E essa aparência que a gente vai manter ele Daqui para frente Provavelmente eu vou fazer o pezinho dele Em algum momento Quando eu achar um material legal Se alguém tiver uma sugestão aí Já pode escrever aqui no vídeo Para quem for me perguntar Ele é feito de feltro Então você pode jogar na internet Técnica de feltragem É uma agulha que você vai espetando Espetando, espetando O feltro E ele vai tomando forma Então ele é feito disso Deu muito trabalho Eu fiquei mais de uma semana Espetando o feltro no Espírito de Berto Para poder modelar ele Ele ia ser um fulvo Então ele ia ter as asinhas da cor do bico Mas depois que eu fiz Ele todo branquinho Eu gostei E ele ficou assim mesmo E ele vai ficar assim mesmo O Espírito de Berto Nasceu Foi o cruzamento de dois fulvos Mas nasceu o Lutino Cara Branca Então gente Esse é o Espírito de Berto Aí de pertinho Para vocês verem Para vocês verem mais detalhes O topetinho dele Toda hora mexe Vai para trás Vai para frente Ele existe Numa versão mini Também Que é um corpo de bolinha Mas está sem cabeça Então por enquanto Eu não vou mostrar Mas acompanha a comunidade Que eu vou mostrar ele Na comunidade E de vez em quando Vocês vão ver ele nos vídeos Porque as vezes Como eu falei Eu não posso trazer aves Ou Se eu quiser fazer Um quadro de reflexão de novo É o Espírito de Berto Que vai acompanhar a gente Para refletir junto com a gente Sobre vários temas Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode escrever aqui embaixo Nesse vídeo E até a próxima